Não, mas vamos trocar o bolinho. Pega o Corsco, pega o dano. Vocês não querem colocar em todas? E aí vai o que vier? É, então vou colocar todas. Não, é porque eu não sou boa de tanque não, véi. Aí eu coloco o dano, não tem problema não. Assim, o que vier foi. É porque também é ruim jogar com o Salva Roll, né? Não é justo pra você. Eu jogo só com o MUM porque eu tava passando nervoso com... Eu jogo com o outro. A risada do Blue parece que ele tá ficando sem. Ah, mano. Me perdoa, velho. Recupera, recupera. Você vai jogar minha risada. Eu já vou falar do meu pé e do meu nariz. A Gabi nunca viu o Blue, ela vai achar que é só pega isso. Não, tá achando que é Blue, hein. Não fica do lado dele! Não fica do lado dele! Não fica do lado dele! Finalmente, alguém do meu lado. Olha lá! Ai, começou! Ai, tudo é que sofre o Blue, né, mano? Tudo, tudo! Eu sofro demais aqui. Ai, como sofre a Juliette! Ai, como sofre a Juliette! É a Juliette! Aqui no chat a gente tem os cacto do Blue, entendeu? Eu acho que a gente ia chamar eles de Havaianas, né? Nossa! Ou, isso é um nome muito bom, tá? Pros fãs do Blue. Os Havaianas! Mano, eu... Tinha que se chamar de Hobbits, né? Eu acho muito engraçado a Teté falando que tinha que segurar a mão do Blue, pra ele não... Ele não simplesmente sumir na areia da praia. Nossa, Luke, foi muito engraçado no Rio de Janeiro, pera. Eu tive muitas injustiças, que minha lâmina brilhante deve corrigir. Cara, eu acho que a gente ia marcar um super rolê parar do Rio de Janeiro com todos os amigões, né? Ia ser um caos. Peraí, mano. Peraí, gente, só vou mandar um fretezinho aqui, tá? Rapidinho pra um cliente, rapidinho. Um feat? Você vai cantar? Vamo lá, então! Eu quero respeito com a mesa! Não, não. Não, não. Mutei, Mutei, Bolinho. Mutei, Minhas Virgínas Carminhas Maria. Nanananana, trofando o Amil. O Bolinho, a Bela, ela volta em agosto. Eu ouvi você falando que você tá com saudade de viajar. Ela volta em agosto. E ela disse que queria muito ir pra roça da mãe dela lá. Ai, eu queria. Em Ribeirão, a gente podia ir. Eu acho também. É. Não hi ha! É, não pode ir aqui? É, não. Muito obrigado. E colas! Oh, valeu! Corri! Eu também, eu também! Gente, eu fui na cozinha pegar um pouquinho de... Qual o nome disso? Torcida de pimenta mexicana. Vocês já comeram? Eu amo torcida de churrasco. Torcida é bom. Achei todo o sabor. E aí a pimenta pegou bem aqui na gargantinha. Olha a cebolinha. O que, mano? Cebolinha? Vejo o Croninho falar... E o Cebolinho? Gente, calma aí. Calma aí, Croninho. Croninho? Tem uma planta aqui, mano. Ela tem que bater nela. Tem que bater nela. Deixa a porrada, Bloom. Agora eu vou correr, tá? Eu? Eu vou bater essa porrada? Tá bom. Morri. Morri também. Morri também. Miséra! Outras zonas. Pomba! Aí! 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 DOR! DOR! Fiquei andando de um lado puto. Prazer. Música! E aí! Tita, Hanna. Nunca mais chama de Hanna, diva. Seu nome é diva! Mas é Hanna ou que, menino? Hanna Montana? Yeah, yeah, uou, uou! Bob! Vai, Bob! Vai, miséria! Pega ele! Cadê o Gabriela aqui no chat e a faionete, cadê ele? Meu Deus, acho que eu vou com Deus. Ui, deixa eu recuar aqui. Vamos agrupar. Oh porra, morri. Eu virei um cachorro. Vamos agrupar, vamos agrupar, não deu certo. Hora de um novo plano. A câmera foi na Ashe e aí você deu pra ver o salto. Block, 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 block. Ah gata, eu sou uma diva. Perdeu a liderança. Sai daqui. E como você me mata tão rápido, velho? A merda do Batman tá lascando não, hein? Eu vou esperar vocês aqui. Espera um pouco. Eu tava com sede de sangue do Batman. É, Bonino, não sei se eu vou chegar a tempo aí. Relaxa, relaxa. Eu vou tentar dar a volta aqui. Boa, Bonino. Nossa, eu amo uma distorcida. É muito azedinho. Tem gente aqui comigo já, tá? Comigo, comigo aqui, ó. Nascota. Boa. Tô erindo porque a Mercy anda como se não tivesse tá numa guerra aqui. Fura, por favor. Tô pegando agora. Ô Deus, por que você não escala essa buceta dessa parede, cara? Calado? Como é que é, Cronix? Calar o quê? Meu senhor, desculpa. Baixa mais costas. Há um muro aqui. Vamos falar uma palavrão? Não. Mano, eu lembro. Eu acho que o nosso Discord aí dos amigões acabou com ele, entendeu? Se você falava um palavrão perto dele, ele ia até travava. Ele ficava sem graça. Croninho, você tinha quantos anos quando eu te conheci? Estamos em menor número. Nossa, eu tinha... 14? 16? Foi em... Foi em... Foi em 2000 que a gente conheceu. 2016. Ah, foi em... Eu tinha 17 anos. Estou demorando sua porra, meu filho. E aí, você tem quanto? Eu não sei fazer quanto. Tenho... 93 anos. Tá velho, hein? Tá velho. Nossa, você vai falar 93, é o Cronix? Eu também. 93. Eu entendi 93, mas como eu... Bolinho, você é maluca, Bolinho? Calma. Perdoa, eu sou tóxica. Ah, Carol. Tão novinho. Ó, no bicho aqui, na moral. Que que a Carol falou, amiga? Tão novinho, sem 23 anos, Carol. Tão, tá bom? Gente, eu não tô conseguindo curar vocês direito. Tô ficando muito chateada. Ai. Essa mulher que tem um flower, ela não dá certo, gente. Música, otário, isso aí não protege da minha ult não, ô, trouxa. tem que empurrar o bosta aqui ó cadê ele porra quem é o é o meu jeitinho morri nossa tá indo pelas costas pelas costas pelas costas tem que voltar ao meu posto carol você não ia vim para são paulo não ia vim para cá ela vai vim amiga sabe como que eu fiquei descobrindo por uma terceira pessoa que falou a carol vai vim tal dia né aí eu vai eu achei que é eu achei que ela sabia e vazou vazou mas é vazou não vai falar nada e outra coisa sabia que a carol ela colocou uma periquita no braço eu vi ela emperectou aaaah 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 eu não sei nem onde ela vinha eu achei que ela vinha final de semana passado é ela falou que vinha dia 19 não sei que vem mais né mas ainda bem que ela não veio no dia que ela disse que vinha porque eu fiquei doente né é verdade ainda bem eu morri nossa senhora perdão ai ai eu saio pegar todo mundo por favor ai que delicia a risada da é uma risada de da bolinha essas fatórias eu adoro esse jogo eu adoro eu adoro a gente gosta do jogo quando a gente mata as pessoas quando a gente não mata ninguém a gente odeia é verdade vai bob come eles come eles bob avante para a vitória boa bob bob maçou ali hein não ia matar minha amiga não maluca porra você não remunente o mundo do que isso né vem aqui vem aqui que agora eu to amadado vem meu cachorrinho é isso que fazem com vocês eu acho que é hein eu acho que é hein blue não sei de nada só trabalho aqui ai meu jesus ai fudeu 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 eu sei eu sei eu sei mas é que tem uma louca aqui me batendo ai ai hein carol quando você vem mês que vem esses estão livres depende do dia não ia vir esse mês no dia das mães eu não vou estar ocupada é eu não era dia 19 carol eu acho que ela é de marco vai ela arrumou não arrancou muito não ah ele muito mirou em você tá aham eu percebi ai meu filho você não vai ganhar não eu me recuso até dentro da vocês a mulher voando aqui voando eu vou tentar matar ela boa prova boa 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 família vamo só até o primeiro to de útil ela falou que a formatura do gabriel assolta a sua outra mente carol ou eu vou contar uma história aqui que a primeira vez que falaram isso eu acreditei tá o que que ela tinha dupla personalidade é tripla né tripla é é é verdade que não conheço mas é verdade ai a moira nas costas cura 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 ai que porra de zara com essa bolha mano a brinqueda está quase boa o caralho vamos 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 agrupa agrupa Vai, meu filho, vai, meu filho. Ah, para, para, para. Boa, piriguete. Vai, Gabi, vai, Gabi. Boa, piriguete. Não tem que me empurrar, não. Calma, calma. Que cirico-sico nervoso. Ai, morri. Puta que pariu. Não, Bob, Bob. Bob, tem esse jogo, Bob, pelo amor de Deus. Ai, não, moço que tá um porco, não. Vai, Lope. Meu Deus. Boa, boa, boa. Uma lenda. Vai, Graninho. Um homem. Um homem. Um homem. Um homem. Um homem. É isso, meu Deus. Que otimismo com massa, caralho. Jogada da massa. Mentira. Foi o Lope nesse final. Mentiroso mesmo. Um homem. Ela sacudiu um pedaço de metal. O Lope G deu uma... Ela matou ele. Ela matou ele. Dois. Nossa, maçã. Nossa, hein. O Lope nem ganhou o jogo sozinho ali no final. O Lope. Hum. Falaram a... A Bolino. A Carol falou. A Bolino. Que... Ela tem... Formatura do Gabriel. Não sabia que tinha Dia das Mães. E no final do mês tem prova. Vem depois então, Carol. Não sabia que tinha Dia das Mães. A Carol é muito eu. Eu também esqueço das datas comemorativas todas. Eu não sou muito boa com isso também não. Se eu gostei de lembrar a data. Eu sei que é Dia das Mães porque... O Alan faz aniversário perto. Ele é uma mãe? Ele é uma mãe. Cobre vocês. Eu amei a reação do Bruno. Uma lenda. Um homem. Foi incrível. Então, Carol. Vem depois. Não tem problema. A liberdade vai estar sempre lá. Obrigada. Pra você comprar sua água saborizada e beber a mesma garrafa por 3 meses. A Lili? Aí depois ela falou assim, nossa, tô com dor de barriga. Aí eu, nossa, o que isso aqui deve ser, né Carol? Eu juro. É que, assim, Gabi, essa amiga nossa, ela mora no Rio de Janeiro? Aham. E aí ela veio pra cá. Aí ela ficou na minha casa e ela comprou tipo... É tipo um Yakut, assim. Aí ela gostou muito. Ela falou, nossa bolinho, vou dar um gole todo dia. Passou 3 meses, ela me mandou foto dela beber na água. Mentira. É sério? Aí eu falei, Carol, você vai? Aí ela, não, não, tá de boa. Aí depois, assim, de uns dois dias, ela, nossa, tá indo no banheiro bastante. O que será que deve ser? Nossa! Uau! O puro néctar da dor de barriga. É, o puro creme do milho, olha. Tá maluca, cara. Nunca mais tu fala que creme de milho tem dor de barriga, tá? Eu gosto de creme de milho. Não, não. É uma delícia, nossa. Nossa, mas amiga, aí você... Foi um teste, viu, de imunidade. Não. Se não morreu, não morre mais. A Carol e o Chuva, né? Ah, cinquenta quilômetros por hora. Nossa, o duelo, hein? Essa daí vai ser um bom duelo. Mas acho que o Chuva ganha, viu? Ah, minha vida. Hum, mano. Tem uns vídeos que eu dou risada. Que é assim... Ah, tudo que eu comi um dia. O meu ia... O meu ia ser assim. Bom, gente, eu acordo. Aí eu não como nada. Aí eu vou pra academia. Aí eu volto. Aí eu não como nada. Aí eu almoço. Daí... Eu não como nada. Eu troco. Daí dá fome. Aí você come tudo em live. Eu também sou assim. Aí acaba a live, eu janto. Eu sou assim. E esse foi o meu dia. Galera, curte pra parte 2. Parte 2 do meu dia brilhante bom. Eu não comi nada agora do game time. Comer meia noite. Aí é um vídeo de vocês, ó. Dormindo, tá ligado? Eu sou assim também. Eu fico o dia todo sem comer. E aí depois, quando eu abro live, eu como... Nossa, como demais. Eu só como em live. Se eu não faço live... Eu não lembro de comer. É que eu acho que assim, eu fico falando muito. Aí já me dá sede. Aí eu vou na cozinha pra pegar água, alguma bebida... Aí eu falo, nossa... Tem café e Ana Maria. Caramba, eu vou comer. Não quero jogar. ... Morri, velho. Gramada, velho. Eu tô tentando jogar de Widowmaker. Mas se não der o Drop, cara, gente. Eu prometo. Ai, ele está em normal gear. Eu tô de Zarya cara, tô só... O Luke tá de rama, tá tudo certo. Mas o Luke tá dando uma flechada. Eu tô zoando, tá enchendo o saco. É, todo mundo toda vez que faz uma piadinha e não dá certo, depois fala que é brincadeira, né? Eu acho engraçado que o Blue sempre cuida do jogo dos outros, né? É, e nunca cuida do dele, por isso só morre. Não foi brincadeira não, gente? Completa aí com brincadeira, gente. Que é isso? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Faz respeito com a sua Virgínia, com as suas marias, mano. Eu tenho que ver essa música, velho. Não vê, não vê, não vê. Você vai ser mais feliz que eu tivesse a opção de não ver. Nossa, eu não suporto mais, velho. Eu não teria visto, entendeu? Qualquer vídeo que eu abro é essa merda dessa música. Fica o pior que é mesmo. E eu só ouço esse trecho, porque é o que eu suporto antes de eu fechar o vídeo. Eu tô risada, mano. Nossa, eu sou abençoada, porque o meu Shikidoki só tem comida, receita. É, o meu também. O meu tem muito isso. Mas é que o meu amor, você tem que entender que o meu amor é super quebrado, entendeu? Ontem eu tava rindo, cara... Eu vou mandar depois desse vídeo. Era um vídeo do Kirby. Aí tem, tipo, um poderzinho no Kirby. Se você pega e você pega uma arma, e aí ele atira num bichinho e aparece lá o Yorger SB1. Eu fiquei rindo a noite inteira. Não, eu tenho, aparece pra mim, aparece uns vídeos pra mim que eu mandei pra Bolinho, inclusive. Que eu prefiro assistir do que falar o que era. Ah, dá borboleta, Bolinho. Mano, aqueles que eu rebrei tanto, homi. É isso que eu pareço pra mim. É muito meme besta que eu, nossa, eu dou muita risada. Eu, os meus memes são muito meme... Não, os memes do Blue. É meme... É meme de cada um programa. Não, alguns, mas... Mas, mas... Não é, a Gabi não sabe. Ele é garoto de programa, Gabi. Ele é garoto de programa, Gabi. É sério? Mais uma que caiu na... Ele sabe todas as línguas. É garoto de programa... Mas é um programa de TI. É o programa de TI, tá ligado? Não, mano, só que... Não, conta sua história. Não, eu quero, eu quero muito... Eu queria muito ver o Blue garoto de programa, só que de verdade mesmo, assim. Como é que eu não sou de verdade? Não sou ela. Não, não. O outro tipo, você chegando dançando assim, sem camiseta... O que você faz com mim? Vai ser? O que você faz com a imagem de mim? Vai ser? Ai, o Blue não pode se dar na minha casa, não, mano. Não, eu não posso. O pai da... Ele era garoto de Blue. E ela cresce. E a mãe da Bolinho vai pra igreja. E a gente tava conversando sobre alguma coisa. Aí minha mãe perguntou, e com que que o Blue trabalha? Aí eu falei, ah, ele é garoto de programa? Foi no dia que eu tava aí, porque teve alguma coisa que você falou do Blue, né? Foi no dia que eu tava aqui. Só que eu falei sérias, tá ligado? E ela olhou assim. É, ela ficou tipo assim. Ah. É, as amizades da Bolinho. Essa é internet, não é mesmo? Meu, o que? Ela nada, né? É, ele... É, ele... Eu vou rezar por ele lá. É uma coisa de coisa, né? Ué, que os programas desses... Tadinha. Aí depois eu falei, mãe, ele mexe em CI, tá? É brincadeira. Garoto de programa, porque ele mexe em programa de computador. Calma, calma. É prank, é prank. É pegadinha. Ai. Ai, foi muito bom. É, foge pra tua escura mesmo. Foge. Ai, gente, deixa eu pegar o funk aqui, que é esse aqui, infelizmente. Nossa, gente, tá foda. Tá difícil mesmo. Me perdoe, era eu. Desculpa, era o assunto, né? Tava desconcentrando. É, imagina o Buu assim, dessa forma. Beleza, beleza. Ai, cara. Vou levar pro elogio. Que isso? Porque você é meu amigo, Buu. Ah, sim, sim. A minha, meu amor. A todo mundo vem se por aqui. Sai, brigueta. Oxe, menina. Eu vou derrubar ela. Eles estão com dois escudos lá. Ai, senti o peso do martelo aqui muito forte. Ai. Tá de meus amigos, tá de meus amigos. Mano, que... Essa menina não morre. Pois é, eu fui cada vez mais pra trás aqui na vida real. Na vida real. Vai ficar agora como eu falo? Sim. Oi, meu nome é Blue. Eu falo assim. Tá bom, tá me zoando. Mas esse negócio vermelho aí de atacar é fogo? Não entendi nada. É uma bolinha. Esse negócio que ele ataca assim de fogo, ele tá com mais umidades? Porque parece que ele tá ajudando pra sempre. Eu tenho nada. Gente, vamos pro ponto, ponto. Eu pisei, pisei no ponto. Mas que porra de ult é essa? Ult bosta. Mano, essa menina não morre, cara. Vem pro ponto, família. Vem pro ponto, vem pro ponto. Eu tô sem... Ah, não, não. Vou voltar pra este, velho. Ah, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Boa. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Cuidado com a... Para a farinha. Estão passando pela porta. Estão passando pela porta. Estão passando pela porta. Pode espreender o escudo dele. Eita, como a diva dá uma gemidona. Eita, como a diva dá uma gemidona. Ela vai... Não, só vai ter curação, hein. O jeitinho dela, né, mano? O Pacor. Nossa, você tá mal. Ah, mano, na moral, não nem falei. Ui, 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 tô mal, tô mal. Tô brigando com o Naá. Nossa, tá brigando comigo? Não dá. Ela é muito cansada. Eu entendi ele falando, tô jogando com o Naá. Ela é o que que você... Na moral, tem briguita que sabe jogar, mas quando sabe jogar, essas briguitas é chata pra caramba, velho. Boa, essa tá insuportável, tá? Essa tá bem chatinha. Eu queria me jogar o Coná. Gente, vocês gostam da maquiagem da... Da Fran? Da Francine Elk? Eu não sei. Eu não usei, mas o pessoal fala muito bem. Menina, eu comprei... Assim, eu já comprei a base dela, mas eu comprei no tom errado, então... Mas a cobertura era bem boa e o corretivo também, deu bem na minha pele. Só que como eu comprei errado, né, eu passei pra frente. Mas eu comprei o rímel dela, eu achei bem bom. Eu comprei o lápis de olho dela, ele não sai, cara. Ele é prova d'água. Eu passei na minha mão e fui lavar pra tirar, ele não saía. E eu fiquei nervosa, porque eu queria tirar. E ele não saía. E eu comprei um lip balm dela, que é um trombosão, assim, é um trombolho, assim, enorme. E ele tem uma corzinha, tem um vermelho e um pink. E ele deixa uma cor muito bonitinha. E dá pra você passar na bochecha também. Ai, eu amei muito. Ele tem um gostinho tão gostoso. Ai, eu quero ver depois isso. Eu amei. Eu comprei na Sephora. Nossa, eu amei. O cheiro é muito bom. É um bastãozão, assim. Eu gostei muito, 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 muito. E também estou apaixonada no lip oil da Bruna Tavares. Ai, muito bom. Eu queria comprar a base daquela laranjinha lá. Como que é o nome? Mari Maria? Isso, a nova base dela, aquela da nova embalagem. Eu também. Só que eu não acho em lugar nenhum, velho. Eu acho que tem na Sephora, só que toda vez que eu vou comprar, nunca tem a minha cor. Não sei a dela, porque eu acho que tem, né? Mas o da Nina... Eu ia falar Nina Tavares. Da Nina Secrets nunca tem uma cor pra mim. E da Boca Rosa também. Então, eu nunca testei a base dela, só da Bruna Tavares, que eu já sei a minha cor. Então, eu sempre compro essa mesmo. Então, eu fui procurar pra... Porque aí eu uso aquela da Fenty, mas é muito cara. E aí, eu queria uma brasileira boa, assim, que não coisasse minha pele. E aí, falaram bem dessa, que é pra pele mista e tudo mais. E aí, eu quero testar. A Karen Bachini fala que a que eu uso da Bruna Tavares, que é a BT Skin. E a da Mari Maria, elas são bem parecidas. Então, tem uma opção aí pra você também. BT Skin? É. Eu gosto dela. Eu uso ela faz... Desde quando saiu. Quando lançou. Eu acertei a minha cor. Muito. Ela transfere muito? Tipo... Transfere um pouquinho, sim. Eu sempre uso ela selada, né? Na pele. Mas eu acho que transfere, sim. Na máscara, sempre ficava. Você transfere com... Você sela com o quê? Com aquele pó da Bruna? Não, com o da Laura Mercier. Preciso achar outro pra... Mano, esse da Bruna é muito bom, velho. É? Eu tenho ele muito. Nossa senhora, é o melhor pó que eu já... É... Passei no rosto. Eu ia falar que eu já senti. Mas aí, eu também ia ficar esquisita. Melhor pó que eu já usei no meu rosto. No rosto, pra aplicar assim, ó. É. Eu uso o da Laura Mercier, mas eu acho ele muito caro. O bom é que ele dura bastante, que eu não uso tanto, assim. Então ele dura bem. Mas eu queria um nacional, mais baratinho. Vamos saber que o dela é bom. Falam que o da Boca Rosa é bom também. Eu já comprei o da Fenty Beauty. Ele é muito cheiroso. Nossa, ele tem muito cheiro de riqueza. Sério? É muito cheiroso. Aí toda vez que eu falava, o pessoal falava... Ai, tá cheirando pó. Não, mas... Mas é verdade, mas é muito cheiroso mesmo. Porque eu tenho o gloss, as duas bases, né? Aquela drop e aquela normal. E tipo, mano, é tudo muito cheiroso da Fenty. Nossa, eu adoro os batons dela. Ai, eu amo! Nossa, adoro. Tanto o embala, quanto o... Ah, os batons é lindo. Você viu o que ele lançou agora, que é meio veludado? Ai, meu Deus, eu não vi. Ai, meu Deus. Quando a gente for no shopping, já tô? Já tô, já tô querendo. Aveludado. Se não é da frente, eu tô maluca. Não, é que eu também não sou uau, uau. Super exemplo desses negócios, tá ligado? Na maquiagem. É. Ah, eu gosto. Por mais que eu não fique me maquiando todos os dias, eu adoro me maquiar. Ô, blusinho. Ah, meu querido amigo. Zerou ou não? O quê? Tem um homem lá em cima, velho. Não entendi, mas tudo bem. Zerou nos slots? Não, não. Olha os slots aqui, que safado, velho. Matei o homem que tava lá em cima. Mano, tem um flanco ali, muito chato, velho. Eu não sei o nome que eu vou lá em cima do piante e um copo de veneno. Ai! Morri. Ai, caraca. Lá em cima do piante e um copo de veneno, quem bebeu morreu. Eu vou de Mercy, entendeu? Que eu vou ajudar minha amiga Bolinha. Não se preocupem. Espera, a gente vai poder jogar com isso aqui. Aqui, porque eu tava só não ajudando. Nossa, a gente não conseguiu avançar nada, né? Aham, eles tão muito aqui na frente. Não. Cura, cura, cura. Ai, não vai dar. Boa, boa. Eu não tenho cura, tudo... Morri. Eu ia restar o bolinho, mãe. Meu velho. A mosquita aqui me matou. Falaram que na Riachuelo também tem a base da Mari Maria. Nossa, a briguita foi bufada, tá geral jogando com ela. Ai, tô montada, cacete. Aham. Foi. Mudou o shield dela. O Gabi, falaram que na Riachuelo tem a base da Mari Maria. Hum, eu vou dar uma passagem na Riachuelo. Eu tenho muita briguita de lojas e departamento assim, porque a fila sempre é enorme. É, eu também tenho... Nossa, eu acho que eu só vou lá no shopping que a gente frequenta. Eu vou só, tipo, na Renner. Te falar que eu nunca vou lá. Eu nunca vou nesse shopping. Ah, você nunca vai? Nunca vou. Você vai em qual? Oh, não vou falar. Quando eu vou lá? Não, eu sempre falo. Quando eu vou... Ó, gente, eu fui pra... O negócio, né, mas... Já morri. Quando a gente sai pra shopping, nunca é pra comprar coisa, assim. Né? A gente só compra coisa na internet. Ai, eu adoro comprar no shopping. Mas eu também, eu gosto, mas o Alan não curte muito lá. Mas... A gente vai no JK. Esses dias eu fui lá, a gente encontrou a MC Pipoquinha lá, ó. Meu Deus. Tá bem frequentada. Tá. Nossa, pela vez que eu fui no JK, e aí eu passei na frente da farm e a Simaria tava lá dentro. E ela é muito doidinha, né? Todo mundo sabe, né? E ela tava cantando lá dentro. Cantando sem ninguém contratar? Ou cantando? Não, ela tava... Ela tava, tipo assim... Não, contratada não. Tipo assim, ela tava conversando com duas atendentes e começou a cantar. Ai, meu Deus do céu. O cara não disse. Que porra é essa? Do nada, ela começou a cantar. Só foi a gente avançar, né? Que a gente avançou tudo. É. Não, foi tudo. A gente arrasou aqui. Eu dei risada, né? Ela começou a cantar. Muito doida. Nossa, eu ia ficar com muita vergonha ali, amiga. Eu também. Mas assim, eu tava passando. Mas ela é cantora. Ela não pode ter vergonha de cantar. Mas imagina, imagina a Maita começa a estremar lá. É, eu vejo um PC, vou lá na Fast Shop. Aí eu baixo o PS. Aqui. Porra. Aí, ó, uma boa ideia, viu, Fast Shop? Se você quiser. Imagina o Blue começar a fazer programa no meio do... Ai, ele sem camisa. O que é isso, gente? Vou achar que eu faço esse tipo de programa, pô. Ué, não faz? Ué, se eu tiver calor, eu vou estar na sua casa fazendo... O que é isso? Eu aguento falar sem short. Brincadeira. O que é isso? Você não era assim, mano. Depois é culpa nossa que fala. Tá todo mundo mudado, né? Agora que eu vi. O Blue, ele usa a coisinha do Amigos Imaginários. É. Ai, que legal. Foi o bolo que a Bolinho fez, inclusive. É meu bolo, é. É meu bolinho. Bolinho de quê? O do Blue foi... Bolo de um ano. Nossa, negócio lá. Que negócio? Sub. Meu Deus. Eu não queria falar isso. Um ano de sub. Agora eu falei, né? Ah, é verdade. Quando a pessoa faz um ano de sub no seu canal, você faz um bolinho, né? Eu não entendi por isso que você não queria falar. Essa é a forma. Eu acho que já... Eu escolhi um bolinho. Eu quero ver. Vou começar a fazer o meu ano de sub. Eu quero ver o que eu vou fazer. É, amiga. Eu escolhi um bolo também ou não? Não, tô esperando até hoje. É o quê? Tô esperando até hoje eu. Ai, eu não sabia. Vou escolher. Escolhe, amiga. Escolhe. Ai, mas eu posso ir fazer com você? Nossa, por favor, por favor. Por favor, eu quero, eu quero. Tá bom, então a gente combina. Ai, eu durmo aí. Eu adoro dormir na casa. Da bolinha, a gente fica conversando pra caramba. Tá bom, tá bom. A gente conversando até às 5 da manhã, acordando as dobb. Não, não. Não, a bolinha dormindo é muito bom, cara. É muito bom. Ela fala assim, nossa amiga, tô morrendo de sono. Vamos deitar e dormir? Eu, beleza. Aí ela começa a puxar assunto. Aí é tipo, meia-noite e ela quer dormir. Aí dá 3 da manhã, ela ainda está puxando assunto. Tô aqui pra avisar. Ela e a amiga, tô quase dormindo. Vamos dormir? Vamos. Ela dorme por 2 segundos, acorda e fala, ai, perdi o sono. Nossa amiga, sonhei você. Você dormiu por... Nossa, não. Aquele dia você dormiu há 30 segundos. Eu não tô nem brincando. Gente, eu tava conversando com ela, ela parou de falar, eu achei que ela, sei lá, ela tava só sem assunto. Aí eu fiquei quietinha também. Aí ela... Nossa. Não, primeiro ela foi assim, ó. Ela falou assim. Aí eu dei risada. Só que tipo, eu tentei rir quietinha. Aí eu acho que ela acordou com a minha risada. Aí ela, nossa amiga, dormi, até sonhei. Aí eu, oi, por 30 segundos. Ela, eu sonhei que eu tava num shopping de Lego. Ela é o Inception, pô. Cada camada do sono, ela vai... Não, o pior é que é sério, tá? E eu sonhei que eu era gigante, tava quebrando aqui o shopping. Mas você, gente, você soube que você tava normal? Vai tomar o seu cu. Nossa. É, ele é tóxico comigo. Tá vendo, Gabi? Ele que faz bullying, ó. Porque o Blue, ele mede 1,50. E a Bolinho mede 1,80. Aí... Toma aí, que é 1,64, tá bom? Ai, você mede igual eu? A outra vez que eu perdi uma trena e mediei, era isso. É, eu sou 1,64 também. A primeira vez que eu vi o Blue, eu fiquei falando umas 15 mil vezes. Nossa, Blue, você é muito pequenininho, velho. Não, e o primeiro, o Blue é gigantesco, né? O Croninho é grande, é. E a gente ir na praia com a Clarinha e com a Karol. A Clarinha... Nossa, Blue, como você é alta! Nossa, Blue, como você é baixo! É? Aaaaaah! Muito bom, que ruim. É o Ricardo! Vamos, família. Matarine, 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 matarine. Ótio, cacete. Fio do pai sonhou! Fio do pai sonhou! Ah, você não é filho do meu pai, não? Eu queria muito saber o que é isso que ele fala. Pra mim é isso aí, filho do pai sonhou. Não é francês? Pandora, muito obrigada pelos dois meses! Muito amor, chato! Não, mas francês nisso não, pelo amor de Deus. Ah, velho! Nunca é nós, velho! Que isso? a gente fez um investido ali ó eu fiz 10k de dano e 7.000 de tanque velho é? é? desculpa ai que peguiça não tomei café de tarde, tá me dando sono agora vai lá tomar um cafezinho, vai? não, você tá maluco, se eu tomar agora eu vou você não dorme? eu não sei, eu tava tendo insônia então eu tô evitando café depois da tarde é muito engraçado porque eu posso tomar café antes de dormir que eu ainda assim vou ter sono você sabe o que eu gosto de tomar? aquele chocolate bem cremoso, sabe? mas eu nunca acho de lugar nenhum é melhor fazer calma deixa a bolinha voltar ai você repete isso ok na mesma intensidade do jeitinho que você perguntou ai sabe o que eu gosto? eu sou atriz ela foi no banheiro eu não ouvi ela só ouvi ela foi pra desistir ah tá, eu não tinha ouvido então tá ouvindo nossa Gabi, mas você precisa experimentar as coisas dela, é muito bom nossa ai agora que eu sei que ela mora em Taquera ela mora em Taquera eu vou pedir mesmo porque quando é de longe o frote o frote o que que é frote gente? o frote o frete não mas ai amiga sabe o que eu gosto? o que? eu gosto daquele chocolate bem gracinho sabe? que chocolate? aquele chocolate quente bem gracinho eu faço sabe quem faz? uma amiga uma confeiteira que eu conheço bem gostosa o nome dela é Sun... mentira? é Mooncakes nossa, cara você tá louca? Suncakes é a inimiga da bolinho ah ela não existe, tá? ela não existe não é eu já ia mandar o shade aqui não é, a gente vem dando a minha live ai pegou nossa o chocolate quente dela é muito gostoso e ele é bem grossinho mas ela só vende no frio e eu já falei pra ela umas 50 vezes ela faz um biscoito amanteigado que ela vendeu no no Natal que é o melhor biscoito amanteigado que eu já comi parece aqueles de lata sabe? é perfeito e eu falei pra ela no frio vende um combo de chocolate quente com isso ai o biscoito eu vou fazer eu nossa vai ser sucesso nossa mas sem só aqueles sem recheio sabe? só o biscoito eu vou te seguir no instagram eu acho que eu te sigo mas eu vou te seguir ai eu vou te fazer umas encomendas ai tô falando vai eu só não só não sei se ela falar que ela aceita VR não, aqui ó eu já vou seguir vou mandar olá, gostaria de fazer uma encomenda eu tô sem o celular aqui porque ele tá com 1% de bateria e eu tive que botar no para carregar mas eu já respondo nossa e Gabi o que eu mais amo da bolinho que ela faz é o red velvet eu nunca comi um red velvet igual o da bolinho realmente e assim quando eu conhecia a bolinho eu conheci ela ela primeiro né é antes eu apresentei ela pro pessoal é o mês inteiro de aniversário da Gabi né exato que dia que foi? foi sexta? mas aniversário mês só foi sexta-feira dia 7 é aí ó tá muito perto ainda nossa é muito bom é muito gostoso fica tão lindo o toby jorge ali em cima aí sabe o que eu faço? o toby jorge eu peço pra ela o bolo de pote isso bolo de pote de red velvet que ele se comporta muito bem no freezer então eu compro tipo 4 coloco no freezer aí quando eu tô a fim de comer eu tiro aí tipo eu espero uma hora um pouco mais aí eu como e tá perfeito geladinho molhadinho amiga inclusive a Gabi eu vi ela falou ela fez comprar isso ela falou ela falou ela falou que dá certo eu vou bem fazer isso dá muito certo é delicioso delicioso eu amo ela vai ressar eu acho o que que o blue tá o que que o blue não vai nada mateia taquenha caramba você provou né hoje não hoje ela não vai receber ninguém muito obrigada pelo sub eu vou ser jogada pelo bicho seja muito bem vinde manda amor chato nossa eu não falar nada dessa cena é que o meu fone meu microfone caiu ué só pensa balde ué que que você tá falando velho o subi falou aqui que faz muito tempo que ele provou o held não held vel o red e que ele não lembra o gosto que ele não vai ter que vir pra são paulo experimentar exatamente olê o red velvet não e assim a primeira vez que o pessoal experimentou né foi no sítio que a gente combinou de ir nossa verdade ai eu dei a ideia eu falei bolinho e se a gente pegasse um dos bolos que você fez e cantasse parabéns pro blue com o aniversário dele semana que vem ai ai a bonita falou beleza ai eu mandei todo mundo ir pra um cineminha que tinha lá e ai a gente cantou parabéns e ai é ele ficou quieto assim não se emocionou e tal ai não se emocionou e tal não se emocionou e tal não mentira olha que mentira olha que mentira olha que mentira ai falaram assim nossa o blue nem se emocionou e ele falou assim é que eu não me emociono com um pouco não olha que mentira a gente fez uma surpresa e ele disse que não se emocionou com um pouco que mentira nossa velho eu nunca mais falo nada não vou comentar mais nada porque vocês distorcem que eu falo ai não é porque é o blue né ai é porque o meu nome é blue ai eu e eu gente não foi isso tá eles estão distorcendo foi sim tá blue eu lembro eu tava lá e eu era a mão do povo meu deus a gabi me rezou gato meu deus o grifinho o que ai eu tô perdida que virou ai um soldier não foi assim tá eu falei eu tentei falar que eu não me emocionava tão fácil e naquele dia eu fiquei com os olhos marejados entendeu porque eu tava feliz velho eu fiquei surpresa é mas com o cyberpunk você chora né enfim né é que assim né surpresa geralmente é pra dar uma surpresa né acho que é por isso que você se surpreendeu mas ele não se emocionou não se emocionou cara não se emocionou eu fiquei com os olhos dele não tudo bem tudo bem eu sou um monstro tá tá lendo panfique pra falar olho marejado que isso starbucks coque frouxo falta só falar assim me encerrou os olhos mas que nossa olhos marejados tá lendo panfique depois ele falou um negócio ele não sabe muito estranho tá lendo panfique eu ouvi também bolinho eu ouvi também o que que eu falei o que que você ouviu que eu falei não era da hora que você falou não era por causa que você falou de panfique né eu entrei daquela que raiva amor legal legal não a mercy ficou com medo de mim alerta agora perdeu o medo perdeu o medo vem me matar mata ela mata ela mata ela mata ela ela não morreu ela não morreu eu fui humilhada pelo zankyress subindo hora de um novo plano o luca tá vivo lá atrás matei minguei ae dano intensificado ai gente eu tô segurando aqui o ponto eu tô aqui também o soldier tá quase morto o soldier tá quase morto uuuu vai coloquei virei ponto é que você é o você é o healer eu tô fazendo essa pesquisa tô curando uau uau sinto pena do an uau calma que delicia de jogar com essa boneca vei acho que vai aparecer aqui não atras olha cuidado vai avançando vai avançando pra ele não pegar a gente a gente fica no contra o florzinha tá aqui o florzinha tá aqui Coitado, esse Dunk tá apanhando, viu? Ele tá Ele tá, coitado, véi Venha, croninho, venha Venha, pai Obrigado Mas olha a Mercy deles, não curou nada Lixo, ruim O outro também não, o outro também não Ela também, ela vem voando e se mata pra gente Ela tá tentando, tá, Blue? Olha a sombra atrás ali, ó Eu amo Lixo, 10 segundos Ela tá tentando, tá? Para de usar minhas palavras contra mim Diferente de você, Blue? Eu tô brincando Nossa, finalmente Uma jogada nossa Você se emociona, Renata? É, então, pelo menos eu me emociono Quando meus amigos fazem surpresa Eu não acho qualquer coisa Isso faz dois anos Eu sou lembrado por um agárcio que eu comentei na hora de falar Nossa, no próximo aniversário o Blue vai andar com uma cebola no bolso, véi Não, se eu tiver qualquer pessoa perto, eu vou tá chorando, véi Eu vou tá... Tô da hora, véi Não, teve um negócio que o Blue fez que eu gostei O Blue come muito pouco, né Só que quando ele veio aqui na minha casa, ele comeu dois pratos de estrogonofe Aí eu vi que tava bom mesmo Aí eu fiquei feliz Foi quando eu tava? Foi Nossa, eu tava muito... Tava uma delícia Aquele petigado, meu Deus É um creminho, é um creme de tão gostoso que é Cremojinho Aí o Croninho De Páscoa ou Boninho? Eu vou, vou entregar dia 17 É boa só, né? Beleza Nossa, Gardinho Olha, olha Os que eu acho gostoso Todos, né Mas O recheado de Red Velvet é delicioso O de Brownie é delicioso O de Pudim é delicioso Qual mais recheado que tem? Tem de Brigadeiro? Tem de Oreo Brigadeiro, Oreo, Ninho O de Limão eu não comi De S'mores, Limão O de S'mores é bom, mas eu prefiro esses outros três que eu falei Nossa, S'mores Eu amo S'mores, né Que mais, que mais, que mais O Trufado de Maracujá eu não tenho palavras Palavras O de Oreo, que é a casca de Oreo Ai, eu amo É muito bom Inclusive eu fiz um pra mim, amiga Um pra Mun? Acabei de comer É, você acertou Nossa, é muito bom É que eu prefiro um recheado de... Recheado de Nutella Mas é muito bom Nossa É muito gostoso A Boninha falou em primeira pessoa Eu fiz um pra Mun Não, pra mim Eu falei Mun? Não, parecia Parecia o chifrado Mun Nossa, o bolo dela O bolo deve ficar muito bonito Se você ver o bolo do meu aniversário Eu amei Eu amei Eu amei Fui eu que fiz Ah, mas é mó legal quando é assim Ela colocou a foto dela Como você imprimiu aquela foto? É com papel de arroz? É papel de arroz Tinha um lugar aqui perto De Taquera que imprimia Ai minha mãe mandou a foto e imprimiu Ai a gente colocou Quando eu fiz dois anos de canal A Bolinho fez um bolo pra mim do Mickey Que é a coisa mais linda do mundo Nossa, ficou tão lindo o bolo de Mickey Ai que bonito O do primeiro ano também O do primeiro ano era das meninas super poderosas Nossa, ficou lindo, 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 lindo Desculpa a pergunta, mas a sua armadura é feita do que? Seu pai tem meu projeto Por que você mesma não confere? Eu não quero estragar a surpresa Como canta? É, é o pé da F Mas não é todos os personagens que cantam Eu sei que o soldado canta A minha cantou Agora ela cantou Aí, ó, meu Aí eu canto Ô, Croninho, você pretende vir pra cá esse ano ou não? Uh, esse ano é complicado Eu vou tentar, mas eu não garanto 100% não Porque eu tenho minha prova final pra fazer esse ano Pra faculdade? Yeah, yeah Aí eu vou iniciar outro trabalho já Outro estágio Boa família A gente tem um time A gente tem um time, uma família Adoro quando o Blue fala Ai, esse Genji é muito chato Ele tá refletindo minha pancada, mano É, a sensibilidade do meu mapa acompanha ele Cadê o Genji? É Deixa eu cuidar disso pra você Oi, Genji, tudo bom, Genji? Reflete, vai, reflete meu chaco Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ali Genji, desculpa Eu não consigo ler muito chat quando eu jogo Overwatch Não quero brincar não Não quero brincar não Não quero brincar não Porque é muita coisa acontecendo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre De batalha Não, passe de batalha Mas eu acho que tem muita gente tentando acessar e aí não tá indo Aí eu não consegui, talvez amanhã eu consiga Eu vou esperar tudo É que hoje é o primeiro dia da trilhação Não, eu desmutei sem querer Ah, relaxa, relaxa Tipo, eu achei que quem tem problema com isso é o Blue, mas... É eu É tu sem problema com isso, é? Não tenho, eu não tenho, para aí, fala lá Nossa, nesse... Quem que é o counter do Genji, gente? Eu É Simetra 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 E Meio também Eu vou pegar a Moira Porra, velho, esse boneco é muito chato, velho Zara também É tudo que não tem a... projétil, né? Projétil, é Na verdade, quem tem que counterar mesmo é o Blue, sabe? Mas ele não vai counterar Mas vamos... vamos dar uma segurada aí que eu tô fazendo meu trabalho Só que às vezes não dá, né? Ah, só você tá fazendo, então Quer dizer que a gente não tá fazendo nosso trabalho Não, não tá fazendo meu trabalho Humilhar Humilhar Pô, velho, eu recebo uma ult quando eu apareço na briga Na minha cara Olha, eu matei os dois healers, mas eu morri Nossa, esse perco é muito chato também Muito Vou esperar você Ele tem uma cura que sobe quase toda a vida dele É Ai, é bom, Ana... Ah, não, calma Eu tenho que focar em alguma coisa Eu vou dar o que tem de dano mudar Pô, caralho Vamos, Croninho, vamos aqui por baixo Vai, né, que a Moura tá em mim Urgente, gente A gente vai vir pelas costas também, né? Matei alguém, gente Bora em cima Finalmente Boa Mata ele, mata ele, mata ele Boa Bom no suporte Vamos, vamos Tá sentindo que ele vai querer ultar Ah aí Ele morreu? Morreu 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 Estou sendo atacado. 1 a 0. Oi Catarina, tudo bom? Boa noite. Oi Skyford, como vocês estão? Oi Lon, tudo bom? Ô Bolinho, o Lon é do seu chat? É meu mod. Ah, tá aqui falando mal de você. Quê? Falou assim, a Bolinho é muito ruim. Bom, é um mod então, né? É um mod bom. Daqui a pouco a Bolinho não vai ter mais mod. E o Caiqueijo falou, e tá errado? Beleza, Caico. Ô Caico, vai cuidar da tua calvíssima, irmão. Caralho, atacou baixo o homem. Atacou o ponto aí, delicado. Falaram aqui, ele faz isso mesmo. Fala que a Bolinho é indecente. Olha o Caiqueijo aqui, Bolinho. Não é amiga. Ih, tem história. Se riu porque tem história. Se riu porque tem história. Ele chegou falando besteira no meu chat, aí eu levo pra outro lado. Entendeu? Mas você sempre leva pro outro lado. Pode falar que eu sei. Ai, tem peixe. Ai, tem peixe. Que raiva, mano. Eu fiquei foquinha lá no suporte deles. Ai, eu tava curando o soldado deles. Oxi. Ai, não. Um bocado confuso da Fênix. Chegando também, né? Chegando Saindo, saindo Falaram aqui, ó Ih, gaguejou Ah, pelo amor de Deus, né? A Moira lá no fundo Eles ficam falando besteira, ô Megalu Vai lá, cara Ai, caralho, ai caralho, ai caralho Acabou de ressar, amiga Moira, morreu Oi, Sasuke, tudo bom? Onde você tá? Nossa, o Gengi veio pelas costas O Gengi não, o espadachinho Ah, ele mesmo Ela fica dando em cima de todo mundo E acha que não vão perceber Ah, eu tô em cima mesmo, Carol Eu tô levando pra aqui, meu irmão Ah, agora ela tá lendo, viu? Eu tô Agora ela tá lendo SD solteira Sabor Cura, cura, cura SD safada SD se compra em bolo da Bolinho Eu lembrei do Sodinho Nossa, cara, que rapaz do Sodinho Ah, eu brintei Tá, Bolinho É... A Bolinho apareceu no chat do Sodinho sem sub, né? Ai o Sodinho falou assim Coloca no... Manda uma mensagem assim Pro lado Apontando pro lado É... Doceira safadinha sem sub Ela foi e mandou Não ganhou sub Ganhou sub Ganhou sub Então valeu a pena Tudei muita risada, cara Que ódio Cara Mas é engraçado agora Vixe, eu dou um piste Vai, Gabi Vai, Gabi Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, velho Eu nunca joguei aqui em cima, né? É só socar, só socar, só socar Boa Eu sou horrível com ele também Do que que eu tô dando dica? Boa Achei fácil, hein? Oi, Nathan, tudo bom? Jogada da partida Oh! 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 Olha eu, velho! Oh! Ai, sabe o que era? Eu falei assim Cansei dessa porra, entendeu? Vai se fuder Vai, ó, ó, ó Tchablau Plim Nossa Plim Pra ela saber quem é que manda Carioba No grátis Quando que você pega o herói? Em quarenta e cinco Quarenta e cinco Ih, irmão, nunca Nossa Eu tô no três ainda, mano Eu tô no quatro Eu tô Bicho, eu nem sei Eu nem sei, deixa eu ver Eu tô no começo do quatro Eu tô no sete Vamos ver Conclua uma partida em qualquer modo do competitivo Não Cause cinco mil de dano com habilidade Tô quase lá A gente tem que vencer Eu tenho que vencer Não, todo mundo, né? Vencer dez partidas Vença sete partidas na fila todas as funções Ai Vença quinze partidas em qualquer modo casual Vença dez partidas no competitivo Ah, vou ficar bem devendo essa aí Nem competitivo eu jogo É O que que tem? O passe? Me perdi Ah, bonita Nossa Parece o Bison É Parece o Bison do Street Fighter Uh, que da hora Nossa Será que você fala pra minha mãe assim Mãe, vamos no shopping agora? Ela iria? Ah, sete da noite, acho que sim, não? Acho que não Ela vai falar Estou muito cansada Não Eu não quero dizer nada Mas eu também sou uma senhora Se me chamam pra ir no shopping sete horas Eu falo não Mulher, se você falar pra minha mãe que ela é uma senhora Acho que ela desmaia Ah Não, mas eu sou uma senhora Eu sou Eu sou uma senhora Você nunca mais fala isso, Gabi A mãe da bolinho do outro lado A mãe da bolinho apontando o dedo assim na câmera Ei Não me chama Ei, quem é essa? Essazinha Nunca mais ia falar que eu falaria isso, cara O máximo ia falar assim Oi, Gabi Brincadeira Tá vendo? Depois tinha a bolinha safata Aí, ó Viu? Daí em cima de todo mundo Ai, a Blue Ai, a Blue Eu vou te expor aqui, viu? Isso foi Isso foi Isso foi Não, mas é meme, tá, Gabi? Eu sei, calma Não Pode expor, hein E expõe E expõe E expõe E expõe O, o, o Blue mandou aqui no meu chat pra ver Expõe se você tiver coragem Falou aqui, hein, pra mim Ele falou do ouvido Meu paro do seu ouvido Eu vou falar isso agora Eu amo Que a gente é muito, muito louco, velho Ai, ela é tão louca Eu a amo Eu a amo Ai, ela é tão louca Ela é tão louca Ela é tão louca Oh, meu Deus Ai, mano Ai, mano Vocês tão tão muito, muito conectadas Eu falei, nem ferramo Vê pra mim quanto que tá o iPhone aí Vemos que a senhora sou apenas eu mesmo Não, eu também sou Quanto que você tem, Gabi? Eu só vou Porque eu quero muito pegar logo o celular Esse é o meu problema Eu ia comprar na internet Mas vai demorar uma semana, cara Menina, mas no site da Apple Você achou algum lugar que é mais em conta? Porque eu comprei o meu no site da Apple Chegou no dia seguinte E o frete é gasto Eu ia comprar no iPlay Tá ligado? Ah, vendo o site da Apple mesmo Compre a Samsung Compre a Samsung Compre a Samsung Compre a Samsung Pera aí Qual que você quer? Que é o último? O 13, o 13 É melhor pegar o último, né? Porque aí demora um pouco mais pra fazer Não, amiga Não, o último não dá não, bolo Não, calma O 13 não é o último? Não, tá no 14 Bom dia Mas é o penúltimo Já é alguma coisa É, então Tá 7 mil no site da Apple E tipo assim No iPlay você tá 4 mil Oxi Pois é Não entendi Não, você vai lá comprar Mais fácil Eu vou É Vai tomar no cu Tá vendo um aplicativo que a gente usa de promoções Sabe o que eu descobri? Eu não sabia Que a Dessa Amore tem uma coleção com a Golkaze Eu tenho capinha dela Eu não sabia Eu tenho Eu quero comprar Só que Eu quero trocar a celular Sério? Eu quero Eu quero Não porque O meu tá ruim assim Eu tô sentindo que Não tá ficando Não tá mais legal Entendeu? Aham Não tá ruim, lixo, podre Gente, vocês estão na partida? Eu tô Eu tô Eu tô Eu tava Eu tava respondendo o Zapzoper Vou Ô o preço, né? É, ele te avisa. Aí eu pesquisei quando ele salvou o iPhone. Cara, a única coisa que eu vou ficar muito triste é só chegar lá e não tirar o roda. Ah, mas talvez dê pra você encomendar, não? Ah, mas se é pra você pegar o que você quer, vale a pena esperar do que você pegar outro que você não quer, entendeu? Ah, isso é verdade. Peraí, peraí, quem tá precisando de vida? Olha a bola! Ai, Du, que nojo! É o quê? Tem que ter uma florzinha voando quando você morre. É do novo suporte, super choque. Acaga! Acaga! Vai, família, tô limpando o caminho aqui. Eu tô longe, viu, família? Cuidado, laninha de lua! Você vai melhorar! Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Vou deixar a minha bola aí, vou deixar a bola aí. Voltei, foi ganhado. Ei menino, como? Como? Ele vai matar. Por um milímetro não dá muito bom. Tô recuando. Eu não sou mulher de recuar não, tá, Bloom? É que eu tava quase morrendo aí, eu só desisti. Uh, agora eu vou. Nossa mãe! Eu não joguei porque eu não consegui ativar meu código, meu passo de batalha. Tá bugado, acho que tem muita gente ativando. Tô vindo pela... O que é isso aqui? O que essa pessoa acha que é? O que essa pessoa acha que é? O que essa pessoa acha que é? Será que é bagunça, né irmão? Oxi, oxi! Nossa, fui humilhada aqui! Eu também! Quando eu uso do lado, foram resultados? Olha o que falaram aqui, Boo! Blue, big fan and future girl de... Oh, girlfriend here! Please not me! Gente, eu tô falando. O fã clube... Fã clube. É o clube do fã, do pudim. O fã clube do Blue aqui, cara. É os Havaionetes. Cadê o Gabriel? O Gabriel é do fã clube também, Havaionetes. 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 Havaionetes, cara. Não dá, mano, não dá. Como vocês... Vocês não conhecem o ídolo de vocês, essa é verdade. Que isso? Ai, caralho! Que susto! Nossa, ficou super alto pra vocês a voz dele também? Ficou. Eu falo, aí... Lembra que a gente tava jogando Grounded? E aí ficou mega alto, ele... Nossa, eu não falei nada. Falei, Blue, você quase me deixou sua, né? Inclusive, quando é que vai rolar nosso Grounded? É só esperar a Polinha terminar as encomendas, não? Ah, mas ela vai fazer só no final de semana. É, dá pra jogar, dá pra jogar. Só que, quinta, eu tenho um presente que minha amiga me deu de Dia das Mulheres e vai ser só esse match. Ai, não é você? Boa. Grounded é legal, tipo um MMO, né? Eu tenho certeza... Oi? Grounded? Ah, é muito legal. É tipo... Não sei, não sei o que. Não é um MMO. É mais tipo assim... Porque eu não tenho tanto tempo, assim, pra ficar fazendo. E... E eu já até desisti, sabe? Eu não sei. E fazer o que, amiga? Grounded? Não, não, não. O presente lá. Ah, tá! Ah, tá. Então, Grounded, acabou, família. Eu vou lá, é quinta-feira o negócio. Ó, eu acho... Minha mãe disse que ofereceram um monte de coisa pra ela, tá? Ah, é? Não, assim, pra comprar, entendeu? Então já se prepara, que elas vão ficar falando um milhão de vezes. Nossa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você fala, NÃO! Nossa, eu vou faltar, hein? Faz o que eu tenho que fazer. Minha mãe falou que gostou. Mas... Uhum. Que... Essa parte foi mais chatinha, assim. Demorou muito lá? Ah, eu não sei, não lembro. Vou perguntar pra minha sogra. Pergunta pra ela. Caramba, o cara não morre, mano. Nossa. Peraí, família. Vocês estão... Muito a nossa frente, né? Não consigo dar vida. Nossa, ele matou. Família, eu tô aqui no ponto, eu tô aqui no ponto. Mandei! Calma, matou. Tô aqui dando vida, tô aqui dando vida. Boa, matou. Ai, que arrosa... Nossa! Que isso, Blue? Que isso, Blue? Nossa, que incrível. Blue, é você, Blue? Calma. O Blue não era assim quando eu conheci ele, mano. Muito menos eu. Oi, Anthony, tudo bom? Foi o Bunny. Jogada da partida. Ó, tá até aí. Ó, tá até aí. Ó! Uuuu! Uuuu! Na mosquita. Esse cara... Alguém sabe a história desse cara aqui? Do novo... Life ou... Life alguma coisa? Ele é... Qual que é o nome daquela menina de 14 anos que... Samara. Não, aquela... Que Samara? Eu não sei se ela tivesse vivo. Hahaha. Mas tô fazendo... Hahaha. 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 Ai, que ódio. Hahaha. Hahaha. Eu não sei quem é a menina. É Greta. É Greta. Ah, sim. Então, é basicamente isso. Ele é um cientista que... Quer manter o equilíbrio aí da... Do... Do planeta, basicamente. Ele viu a destruição. Pelo que eu entendi foi. Ele é alguma coisa da Symetra? Eu não sei se é a mesma indústria, sabe? Não, é... A mãe... A mãe dele é a mesma indústria? Hahaha. Não, porra. É da tecnologia, caralho. Hahaha. Não, tô falando. Se é alguma coisa... Ele tem alguma coisa com a Symetra? Não, não sei se é a mesma indústria. Hahaha. Eu vou até mijar. Ai, caralho. Tá vendo, eu sou. Um bagulho... Gente... Nossa... Nossa, velho. Acho que era muito caro, né? Vai tomar no cu. O 13 Pro Max dourado... Isso é uma bagatela de 9 mil reais. Gostaram? Quem vai ser o amigãozão blue que vai cobrar pra mim? Eita merda. Não, ele ganhou dinheirão, hein? Ele ganhou dinheirão lá no cassino. Ele ganhou dinheirão lá no cassino. É, então, mano. Você ganhou mais, ô maluco? Você quer que a gente fale de valores aqui? Você ganhou mais, não? Novo. Você ganhou mais, né, velho? Você não aceita a VR, velho? Ah, não. Mas você não ganhou VR no cassino? Ha! Acabou, Blue! Acabou, Blue! Você sabia que o Blue deu problema de novo na entrada, mano? Ah, não. Não. Calma aí. Vamos ter essa discussão aqui. Vamos ter essa discussão. Não, não. Não, não. Fala aí, seu povo primeiro. Depois deixa eu falar. Aí você fala pra gente. O Blue fez uma encomenda e eu falei assim. Blue, qual é o endereço para entrega? Aí ele me falou. De segunda a sexta é este endereço. Entreguei na sexta. Dia de semana. Fácil. E aí, não tinha ninguém onde ele me mandou o endereço. Comenta. Tu é! Agora deixa eu falar o seguinte. Eu falei assim pra... Tu é o endereço pra pessoa. Tá. Não dá. Eu nunca vou vencer aqui, família. Não, eu nunca vou esquecer quando a Tessé deu mau berrão com o meu nome, dizendo que era culpa sua. Daquele jogo. Amante para a vitória. Que horror, irmão. Só sofre, só sofre. Nossa, a mão ficou parada e ficou caindo. Ah, é. Só sofre. Olha, eu falei fortesamente. O que que aconteceu, Blue? Eu não bate. É porque era feriado e você não tava no endereço. Não, não. É porque eu falei assim pra Bolinho. Bolinho, entrega quando ficar melhor para você. Só que eu achei que ela... Ué, ficou melhor na sexta. Só que ela não falou o dia exato que ela ia entregar. Então, eu achei que ela ia entregar tipo assim, ah, no meio da semana, no dia aleatório. Ou se ela fosse pegar dia de sábado, ela ia me falar, ah, tá aqui. Só que ela entregou na única sexta que eu não tava no endereço. Ah, então a culpa é sua. Não, não era sua. Você falou que na segunda sexta era lá. Eu não entreguei no endereço. Tô morrendo, morrendo. Eu já falei que não existe mais esse negócio de entrega quando você quer, Bolinho. Porque eu caí que falou um dia pra mim assim, mas... Caí, Juína, muito obrigada pelo subir. Bolinho, entrega quando ficar melhor pra você. Aí eu entreguei um chocotone em março. Não, não, não. Bolinho, entrega quando ficar melhor pra você, tá? Ficou mais pra mim? Tadinho. Croninho, você não comeu nada da Bolinho quando ela veio, né? Não. Não. Quando ela veio não, quando você veio. Quando ela veio. É que ela mora tão longe, não é? Beleza. Se você é agredido, então eu vou parar de zoar. Mas eu fui do lado da casa da Bolinho, né? É verdade. É verdade. No foguinho. Aí, Bolinho, podia ter encomendado, não é? É verdade. Não, mas tudo bem, é só porque ele... Vamos lá, vamos lá. Enfim, né? Só porque eu tô ganhando dinheiro. Se divida, aeee. Meu Deus, travou meu pericê inteiro, what the fuck? Aí, gente. Quando eu curar, ai? Esse bagulho de ficar puxando é um inferno. Morri, mas quer viver, hein? A Gabi tá quieta, não deu a gente. É que ela tá concentrada. É que eu tô concentrada. Ela já acabou de te conhecer. Você já vai começar com a apelação? Pega a delha. Ele fala que é tudo ele. Ai, não, porque eu... Ai, ai. Tá vendo? É, a Gabi é nova, dá um desconto aí. É, Gabi é. Desculpa. E você achou que era a Bulimba. Não, mas é que foi a primeira impressão, né? Ah, velho, tô sendo humilhada. Eu vou te retar, Gabi. Calma. Não, Gabi. A gente tá com a praia, e era praia de tombo. A gente sofreu lá, quase morreu nós três e tal. É, e aí, é... O Blue, ele ficava caindo nos buracos que tinha lá. E aí, ele virou e falou, lógico que tem buraco. Abolinho é um gigante, fica afundando areia pra eu cair. E aí, ó... Aí depois quando a gente fala do pé dele, do nariz dele, da altura dele... Do trabalho dele... Calma, calma, calma. Calma, amiga. Calma, amiga. Calma, amiga. Calma, amiga. Aí a gente faz bullying... Eu ainda vou acabar em fim. Eu nunca vi a gente não poder comentar isso do nosso amigo, que ele fala que é bullying, ah, pelo amor de Deus, né gente? Pelo menos não tá falando que é homofobia, né? Não, porque até isso é errado, porque ele é hétero. Eu sofro héterofobia... Ah, mas eu também falo que eu sofro homofobia. Não, não, não. Que isso, é bonitofobia. Gostofofobia. Não, ele é hétero ainda, mano. Nossa, não, não, não. Agora a gente não pode mais ficar discutindo sobre a vida pessoal dele, a vida amorosa dele, sobre o pé dele, sobre o nariz dele, a altura dele. É legal que ela fica sem A, né? É engraçado. Dele. Meu Deus do céu, meu caro. Vamos, amiga. Vem, Deus do céu. Ah, não, não. Corri, desculpa. Tá bom. A gritaria. Ai, mano. Mig.br, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinte, manda amor, chato. Eu vou de Brigitta. Igual o Bloom. Desculpa. Já tô acostumado, nem dói mais. Nem dói mais. Coitado. Pra quem não se emociona, se emociona o faço. Seguiu, né? Ele se perde no próprio personagem. Mais um inimigo. Ele se perde. Ele se perde no próprio personagem. Não, não empurra, não. Eu tava tentando jogar pro C, mas eu sou ruim. Não, tudo bem. Você já seguiu a jogada da partida. Eu tô correndo aqui. Você já seguiu a jogada da partida. Ah, recebem um cura, Deus. Boa. Olha a gente, o... Ah, morreu. Que? Ah, morreu. Eu ia falar, o Wilson não morre, velho. Nada que falasse, mas... O protocolador ali, ó. Toma socorro, toma socorro. Ai, gente, é tão engraçado ficar zoando o Bloomer. Oi, PK, tudo bom? Uma corinha, uma corinha. Ah, mas se tá lá na frente, a gente tem que correr atrás de você, né, Blanche? Eu tô aqui, Blue, tô aqui, Blue. O Blue sendo tanque assim, ó. Eu vou receber um amigo não, Kronix, sabe nem saber. Eu tô na cara, né? Devota, Kronix. Eu tava beijando o Thor. Ai, ai. Caramba, que homem. O macaco bem demoniado, hein? Cuidado. Eu sou o Briello. Eu sou o Briello. Eu sou o Briello. Quem mandou ele fui eu? Tóxico, bad lightning, machista. É, né? Viu? Vou nem sofrão. Ai, eu sou o Briello. Acabei, acabei, mano. Tá gravando pra café. Que isso, o cartador? Ei, ei, ei. Aí que tá uma suruba generalizada aqui. Uh, eu só fiquei assim, meu Deus. Eu tô com medo. Eu amo esse personagem de outra que fala sofra como eu sofri. Eu tô aqui emocionado. Eu sofro de nada. Hoje você sofria. Tá, não deu pra fazer, não. Tem que ser na primeira pessoa. Esse cara jogou bem. Gente, eu sei que a hora do parto dói, mas eu tenho que arrastar aqui. Sai, sai, sai. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, eu ia falar que isso que eu ia montar rapidinho que eu precisava comer. Vai lá, pode comer, pode comer, pode comer. Mas você precisa sair? Não, é que tem que esquentar, né? Ah, pode ir, pode ir. Esquenta lá. Se você cair, a gente puxa depois. Ah, não, foi chove lá rapidinho, já volto. É que que horas quer ir na France? Meia-noite e meia. É, tem que trabalhar pra ganhar tem-tem. Minha mãe cantava essa música pra mim, eu não sei. Eu não conheci, eu não conheci essa música. Eu vou, antes de sair, eu vou fazer uma partidinha lá com o Soditz, porque ele tá jogando, ele tá perdendo muito lá no Fortnite, coitado. Nossa, eu nem atualizei o meu. Há muito tempo. Também não, não tem burunjal. Sempre demora quando eu procuro a partida, então é tranquilo dela ir pegar com medinha. Nossa, deu uma fome. O que você vai comer? Vou pegar um yakisoba. Ai, eu tô com vontade de comer yakisoba também. Eu acho que eu vou fazer hoje à noite. Daí amanhã, eu vou, depois de amanhã, eu vou pegar uma, comer uma pizza. Ou pior que eu queria uma pizzinha hoje, hein. Queria uma pizza hoje também, mas... Eu quero minha kisobinha. Eu marquei lá com a galera lá do meu trabalho pra comer, só que não vai estar todo mundo na quarta-feira daí. Vai, então vamos na quinta. Ô, Bolinho. Oi. Eu passei o contato da nossa psiquiatra pra Bia, ela passou com ela hoje. É, eu vi ela comentando. Ah, é, ela foi no grupo. É. É com a nossa. Nossa, cara, eu vou te falar. A nossa psiquiatra é perfeita. Ela é muito boa, né? Não tem como. Eu gosto dela. Ai, eu não te falei, eu vou diminuir o meu... Ah, é? Aham. Ela vai diminuir pra 10 agora. É igual eu tô tomando agora, que eu tava tomando 5, né? E ela aumentou. Então, eu fiquei mal felizinha. Mas eu achei muito fofo. Porque ela fica assim, é... Antes dela mudar, ela falou assim, Ah, você se sente à vontade e tal? Aí eu, ai, não sei. Ela não vai pensando. Aí eu tipo, você é tão fofa aqui. Ela é assim, é... Muito amorzinho, cara. Ela é muito fofo. Eu me lembro, eu tenho que marcar o meu. Porque eu não marquei até hoje. Claro, muito obrigada pelos dois meses. Manda amor, chato. Eu acho que eu vou fazer yakisoba e bolinho. Eu comprei um molho de yakisoba no mercado que deixa o yakisoba perfeito. Isso é gatilho, tá? Isso é gatilho, tá? Nossa, é muito gostoso. Eu fiquei muito impressionada com o gostoso que ficou. Nossa, amiga. Ficou bem bom. Fiquei bem impressionada. Eu quero foto quando você quiser. Eu acho que eu não tirei foto do que eu fiz quando eu fiz. É que eu fiz meio... Nossa, nem tirei foto com o Myterchef. Eu tipo, fiz muito assim... Ah, eu tô afim hoje, sabe? Aham. E aí eu já tinha aqui em casa o negócio que eu já tinha comprado. Nossa. Cinco, quatro, três, dois, um... Oi, abelhas, Fifi. Oi, Lia, Amaral. Que molho é esse? É o molho de uma marca que chama... Passa com uma farafaria. Ai, é molho próprio pra yakisoba. Mas eu esqueci a marca. Então, é isso. Passa com um A. E é um nome curto. Nossa, tá muito ruim de baixo. Vou pegar a moira. Ah, então eu não vou deixar. Minha, eu saí correndo aqui. Gente, o Homem tá aí, viu? O Reinhardt. O Homem? O Homem. Ai, ó. Ai! Que susto! Nossa, mano. Ele joga louco igual o Kronix. O Homem. O Homem. O Homem. Ah, tá. Eu quero pegar o suporte lá atrás. Eu não vi o Kroninho jogando de Hanzo. Você não joga mais Kroninho? Eu acho que ele tá curtindo... Tá curtindo jogar de Hanzo, né? Isso, Karol! Alpha! Olha como você é perfeita. Você lembra? Alpha, exatamente. Alpha. Minha Gabi caiu. Inclusive, eu... Putz, é verdade, né? Ela tinha saído. Esqueci. Eu compro a Farinha Panko deles. É muito boa. É só compro da marca deles. E o Macarrão de Akisoba também compro da marca deles. É bem bom. Cadê eles patrocinando aí o Mighty Chef? Eu ia adorar. E aí, olha... Vai. E aí, o que ficou? Não. o meu irmão já tá bom não era bem isso né e aí oi 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 não faz isso Quanto faz isso? Você já aprovou dessa marca, Carol? Eu adoro, eu gostei muito. Nossa, sabe uma coisa que deu o gatilho que tu fez, mano? Oi, Michi, que embora, tudo bom? Boa noite, boa noite. Tá ok, bolinho? O gatilho que tu fez aqui no story? Ahn. Onde abre tanta massa. Ai, desculpa, por duas vezes, mano. Ai, eu vou fazer hoje. Nossa, cara. Tem que fazer o resto da embalagem. Pode desmaiei, Vena. É muito bom, não. Eu só compro essa marca. É incrível. Ó, a Carol falou que comprava o molho de yakisoba dessa marca também. E que ela gosta muito. É muito gostoso. Fica perfeito yakisoba. Eu gosto de usar dois macarrões, né? Eu uso o... Eu uso de yakisoba mesmo. E eu também uso macarrão de arroz, né? Aquele pininho transparente. Eu uso os dois. Aí fica duas texturas, sabe? Eu acho que a gente não vai conseguir pegar isso aqui não, viu? Se tem simetra, ela tá com essas... Merda, né? Eu não posso ligar em kill, por sinal ela tá no meu kill. Não se preocupe. Tá simetra nas costas aí. Porra, porra. Quem que tá atirando assim? Ah, eu não. Nossa, tá dois danos me enfocando, velho. Ai, mano. Tinha um ringhardt com uma coisa em mim. Eu matei um ringhardt, mas... Não! Ai, você caiu. Tá. Tá. Vou rir também. Ai, que delícia. Falaram que fizeram mousse de maracujá aqui no chat. Ai... Eu tomei uma caipinha de maracujá esse final de semana, mal gostosa. Eu nunca tomei, é bom? Não, eu gosto demais. Vamos ver aqui. Ó... Não faz muito tempo que eu não... Corre, Henrik! que eu não bebo. Ah, não tem o que fazer. Tá se sentindo melhor? Eu não sei o que eu posso pegar aqui na sinal. Tô pensando em pegar a área velho. Cara, tá bem complicada essa aqui. Eu não sei se fazer essa área. Eu vou lutar e vou mudar para as áreas. Ah, se der tempo, né? Ai, eu tô acabando. Se ver, eu tô quase lutando. Vou esperar. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou voltar e... Olha o que falaram. Olha que saudade que deu do ovo de Páscoa de maracujá da bolinha. Eu também fiquei. Nhaaaaaah. Eu vou ter perto do ponto. Eu vou direto pro ponto também. Eu tô morrendo. Não, eu tô viva. Tá o rei. Só tá o rei. O rei tá sem vida. Só tá sem ninguém pra curar, no caso. Nossa, eu fiz um fraco, viu? É sempre no nobino. Ai, que delícia. O que você vai comer? Macarrão com arroz e frango. Nossa, eu amo macarrão com arroz, véi. O macarrão é molho de quê? Molho de... Aquele que tem carne? Bolonheza? 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 Amo. Nossa, mas eu tô muito mal saindo. Sai no med... Ai, achei que dava. Mas eu vou morrer, viu, Blue? Tô com nada de vida. Eu vou bem fazer um yakisoba. Bem pouquinho, mas vou fazer. Vou tentar usar, mas não deu, né? Ai, eu já sabia que a gente ia perdendo, né? Eu já sabia que a Gabi não tava aqui, então é óbvio que a gente ia perder. Eu já sabia que a gente ia perder. Eu já sabia que a gente ia perder. Eu já sabia que a gente ia perder. Até mais, amigos e amigas. Tchau, Groninho. Tchau, Groninho. Obrigadinho pelo jogo. Obrigadinho a vocês. Até mais. Até mais. Até, Groninho. Deixa eu chamar a Gabi. A Gabi já tá aqui. É eu aqui, eu. É eu aqui, eu. Eu pra sentir a fome, né? Nossa, você tá maluco. Mas eu vou mudar a fome. Fome? Vamos mudar a fome? Fome. Vamos mudar a fome só porque não dá não, mano. Eu vou de dano, não tem problema. Eu botei tudo. Eu botei tudo também. Eu vou pôr tudo, então. Aí cai alguma coisa. Ah, não. Não, se eu vier de tanque, aí sinto muito por vocês. Eu não sou muito bom de defender. Sabe o que eu acho um absurdo, gente? Vou falar uma coisa que eu acho um absurdo. Acho um absurdo, gente. Porque assim, um monte de blogueira ficam levando pra Disney tudo de graça só pra fazer propaganda. Por que que ninguém me leva pra Disney de graça pra fazer propaganda também? Eu faço, gente. Só me chamar. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Eu nunca saí do país. Entendeu? É, chama nóis, caralho. Será que leva um garoto de programa? Meu Deus. Chama nóis, mano. Chama nóis. Eu faço... Eu posto tudo. Tudo de tudo. Tem essa não. Tem essa não. Não. Vou falar que eu acho que eu vou mais umas duas. Porque eu tô com um solinho. Eu vou dar uma encostadinha ali, ó. Tirar um coxinho do bom. Eu também tenho que trabalhar. Eu já não... Ai, já vou descansar. Porque essa semana tá tensa. Isso o quê, Blue? Não faz nada. Brincadeira. Não dá, né, Blue? Nossa. Você vai jogar distinto depois, Mar? Acho que sim. Vou dar bem. Não sei. Lava de dois também, meu. Ai, que saco. Vou pegar uma coisinha aqui na geladeira. Pão de mel. Quando os... Hum... Pão de mel da bolinha. Se não for da bolinha, tá errado. Blue? Ele foi. Ah. Mas é amiga. Ele comprou. Travou, Maite? Travou, Maite? Não, é você que tá pegando assim. Você que travou, garoto? Ah, tá. É que eu tô longe. Tá mesmo, né? Do teto. Eu não sou tão alto assim, mas infelizmente. Longe do teto. Ai, mano. Agora eu fico muito à vontade de comer e a pessoa, porque eu falei que eu queria fazer. Você cozinha tudo? Tipo, você gosta de ser cozinha? Sabe cozinha tudo? Não, não. Tudo não. Mas assim, tem coisa que eu gosto e aí eu aprendo a fazer. Eu, quando eu era pequena, meu padrasto fazia, minha mãe fazia, assim, mas... Parando pra pensar, é algo bem específico, né, Yakisobo? Acho que tem qualquer um que sabe fazer, mas eu sei de criança. Olha aí quem veio de tanque, eu mesma, melhor. Oh, meu Deus, eu vim de coisa. Tô de GPS, galera. É dano negativo. Bolinho, vamos? Oi, vamos, vamos. Pera, você vai... Eu tô de Pharah. Ah, tá. É, uai, por que você me agulou? Gente, eu não sei... É... Exatamente. Eu adoro a Oriza, eu adoro a Oriza, o personagem novo, eu gosto muito também. O... O suporte não do counter era ela, né, mal roubado. Ah, é? Uhum, a ult dela, quando a Oriza tá lutando, ele pode soltar a barreira embaixo, o Flight levanta, aí não dá dano em ninguém. Ah, amei, 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 amei. Eu ia parar de morrer, então. Agora tem muito suporte com o counter ela, tem o Batiste, né, joga o bagulho atizinho, tem isso daí. Ah, o imortal do Batiste tá com o Ateran também? Acho que o counter não. Não sei, Lu. Eu tô perguntando. Eu me lembro de sempre o counter não. Toma bolada, toma bolada, bolada por... Tem gente na direita, viu? Passa no pompa. Eu vou lá no pompa. É um ramo. Bolilo, fica em mim qualquer coisa. Estamos voltando. Era muuuui ruim. Muiu... Muiu ruim. Na nofa. Ó, a Oriza passou. Passou, passou. Tô nela aqui. Matei. Tô colocando aqui os outros, ainda que sobrou. Ai, calma aí, que eu tô voltando. Ai, dá pra dar uma colherada na minha comida. Caralho, quase morri. Tirei na parede ali, foi muito perto de mim. Nossa, me amassaram. Me amassaram por aí. Cuidado, cuida. Eu não posso, meu Deus. Nossa, eles te massacaram. Gente, socorro. Ui. Ai, eu vou morrer. Eu não vi que era a outra. Eu tinha que era a Gabi que eu tava. Ai, também eu. Puta, fodeu. Vai dar um de vida. Um. Objetivo, gente. Fala com o cara. A outra. Oi, noob. Tudo bom? Ó, o noob falou aqui, queria provar. Isso de pão de mel. Nossa, noob não tem aí em Portugal, né? Não sabia que não tinha. Mentira. Nossa, não sabia que não tinha também. Oxe, é bom ver o irmão. Não quer dizer nada não. Não querendo fazer inveja, mas tá bem gostoso. Mano, o pão de mel da bolinha, o noob é o melhor que tem. Eu nunca comi o igual dela. Não, e detalhe, eu era super insegura com o meu pão de mel, mano. Era? Mas era você não lembra que eu falava pra você? Não. Eu só lembro que ele é gostoso. Eu falava, amiga, eu tô super insegura, então assim... Se você não gostar, tudo bem, me para e tal. Aí você gosta, Boninho, gosta. Fui eu que mudei a sua cabeça. Foi? Nossa, Boninho, é o melhor. Ui, morri. É o melhor. Obrigado, viu, Maitre? É o melhor. Você gostou? Obrigado, muito obrigado. Mas se não fosse você, eu não estaria com essa delícia aqui. Ele tá falando, obrigado, viu, Maitre? É, ele falou meio brigando, eu não entendi. Obrigado. A Carol também ama. Nossa, é o melhor, o melhor. A Carol chorou quando correu, roubou um dela. Aí eu mandei depois. Rico respeito, rico respeito. É que assim, pro noob entender, eu adoro explicar os platos, platos não, os platos, caralho, humanidade. Brasileiros pro noob. Noob, é um bolo, pensa num bombom, assim. É um bombonzinho que ele é feito de bolo, que é um chocolate, mas que ele tem mel. Então ele tem um gosto muito característico e gostosinho. Tipo, tem, você tem noção, existe, tem coisa sabor pão de mel, porque é um sabor bem característico. E aí, é esse bolinho, tipo, é bolo, uma camada de bolo e uma camada de doce de leite. E aí, é isso, envolto no chocolate. Aí virou um bombonzinho. Ai. Eu tô voltando. Cai, 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 cai. Nossa, caiu, mano. Vai dar a bunda, tentei muito jogar ela pra fora. O pior é que eu acho que eu joguei a bomba e você ainda... Bomboca? Não sei o que é bomboca. Procura no Google, pão de mel, pra você dar uma olhada. Parece que ele tá xingando a gente, né? Sou bomboca. Sou bomboca. Puts, mano, agora vocês estão me deixando com vontade de comer pão de mel. Eu tenho uma amiga, Maitê. Ai, claro. É mais amiga do que a sua amiga. Boa, caralho, vou voltar. Não vou seguir. Nossa, me cancelaram, mano. Fizeram a thread. Fizeram a thread. Fizeram a thread, é foda. Cadê o seu jetpack? Curinha pro amigozinho, o Gloo? Ai, dai. Você tá pra foda comigo. O Coisa Semútil, o robô. Ai, boss, não tem que querer. Ai, velho. E aí, sabe quem tem também, Gloo? Eu. Caramba, minha amiga, eu ia jogar muito. Pega, 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 pega Sorisa. Pega, Sorisa. Boa. Nossa, ué? A caixa da moléstia, velho. Ó, tem um boneco aqui dentro. Ui, quase foi com Deus. O Ranzo tá ali do lado, não? Nossa, merda. Manda esse gol, empolgado aí. Também não vou. Nossa, cara, eu saí voando, gente. Nossa! O doce de leite é com leite condensado. É o leite condensado cozido. Aí ele vira um doce de leite. Muito cremoso, maravilhoso. Ai, eu amo. Amo, 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 amo. Me erra, hein, caralho. Me erra! Me erra! Me erra! Deixa eles entrarem só, que eu tenho ult pra eles verem só. Eles não entram, meu! Entra aí, caralho! O fantasma tá quase morrendo. Boa! O fantasma? É o baixo! Não, era o baixo! Não, era o baixo! Outro, é o baixo! Agora tem sigma! Forre do cavalo, do camelo! Que isso é um cabelo? Um dragão! Um dragão! Do cavalo e do camelo! Nossa, matou ele. Boa, caralho. Meu Deus, minha amiga, joga aqui mais, né? Nossa, você conseguiu acessar? Aquilação. Agora a gente amendeu eles. Ah, tá mutada. Ô, caralho, vocês não ouviram minha risada, então. Eu pensei... É, o microfone corta aí. Ô, caralho, eu fiz um ha-ha. Não pode ter emoção no outro Torg, não. Ele não gosta, é. Ih, caiu, caiu, otário. Caiu, caiu. Voltou ali, subiu ali. Gente, esse Sigma tá me dando nervoso. Tá com nada de vida. Família, acho bom. Eu tô aqui, eu tô recuada. Ó, ele vai vir. Eu queria jantar, então eu me... Brigadeira. Beleza, beleza. Como assim mais nova criação? É esse boneco novo? Não, não, é o Junk. Não, não, é o... É a skin do Junk. É... Quando ele tá de... Do Halloween lá. O que é isso? Ah, tá. Junk Queen? Não, não. É nome? Junkrat. Não, não. A skin dele é de Halloween. É rei rato, não é? Junk Stein, isso. Ah, é Junk Stein, nossa. Que? Bolinho? Que rei rato, velho. Mas tem mais skin rei rato do Junk. Fina. Uai. Tem mesmo. Vai dar um se tiro. Uai, tá em cima do Junk, pô. Hahaha. Fica na carga alguém, gente. A minha boneca voa, né? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá na carga, tá na carga. Vou voar. Alguém fica na carga. Vai pra longe, porra. Uhu! Boa! Boa, família. Se a jogada pro time não foda mais, mentira. It's me, Sunnis. Muito obrigada pelos 18 meses. Andamor, chato. Mentira. Óbvio que eu quero ser robô. Óbvio, óbvio. 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 Mentiroso. Falso. Salafrário. Ai, mano. Oi, Peter Parks. Tudo bom? Como você está? Acho que essa vai ser a minha saideira, viu? É a minha saideira também. Tá bom. Então vai ser a minha também. Vai ser de todo mundo. Só bora, só bora, só bora. Uma vez. Uma vez, minha mãe fez um yakisoba tão salgado, tão salgado. Ahn. É. Quando você comia, a cara ficava murcha. Ai, credo. Tô. 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 Ai, cu. Ai, eu vim de suporte. Eu vou de... Bonéco aqui. Esse mapa é chatinho. Pode ir. Calma. Agora eu não sei porque eu quero ir. Quero ir mesmo com ela? Vou de... Merda. Então vou com ela, mano. Falaram aqui, agora eu não consigo parar de pensar em pão de mel. Gente, pão de mel a Bolinha envia no correio, tá? É verdade. A Carol, que é do Rio, come o pão de mel da Bolinha. Eu vou pedir também. É bom, é bom. Nossa, é muito bom, Gabriel. É muito bom, nossa. Eu amo pão de mel. É muito gostoso. É outra coisa que é criminosa, é o pão de mel. Rodada 1, capture o objetivo. Eu tenho uma vontade de comer pouco, porque eu consigo comer. As coisas duram bastante. Sim! Durou muito pão de mel comigo. Nossa! Eu comi metade hoje ou metade ontem. Acho que durou umas 3 semanas. Eu até fiquei com medo de ficar velho, sei lá. Ele dura bastante, ainda mais ficar em geladeira. Vamos. Mata espada, sim! Mata ele, também estou tentando matar ele. Por igual uma fuga, velho. Sai de cima de mim, sai de cima de mim. Morreu, morreu. Eu vou trocar, não vou com essa boneca aqui não. Eu vou de meia. Morreu. Morreu. Não falou, o meu vai ficar até comprar de novo. Morri de novo. Eu não me responsabilizo por você deixar 10 meses aí, não, mano. Pelo amor de Deus. O noob, bora colocar esse pão de mel pra Europa, né, Bolírio? Meu sonho tá. Vou falar isso, o noob ele tá chorando, né? Vou ver as lágrimas daqui. O pior é que eu acho que o pão de mel deve chegar. Ai, amiga, eu não sei. Mas passa na alfândega essas coisas? Passa. O lance é... Eu preciso ver como é que faz pra mandar e... Eu precisava pelo menos fazer uns testes, tá ligado? Pra ver se aguenta. Eu tenho um amigo que mora na França, Bolinho. Ah, eu tomei, amiga. E eu acho que dá pra você testar com ele, hein? Eu vou. E o pior é que eu tenho uma linha que tá nos Estados Unidos também. Eu posso testar com ela pra lá. Ah, então. Tudo bem, bola de novo? Nossa. Se você for pros Estados Unidos, eu ia mandar pro Micolach, né? É verdade, né? É, tem o meu culate também. O meu culate é ótimo. Eu acho que o problema maior é ir de lá pra cá. Mas daqui pra lá... Gente, tô morrendo muito. Nossa. Deve ser mais de boa. Eu vou trocar o outro também. Cara, é porque é especial. O que eu acho bizarro é que eu não faço nem ideia de quanto tempo até lá. Porque tem uns lugares aqui no Brasil que, tipo, demora 20 dias no Sedex. Ah, mas aí é Brasil, né? Mas fica ruim? Será? Fica, Roberto. É que eu acho que tem temperatura, né? O problema. É, então. O Correio dele não tem, tipo, um negócio de gerado e tal, sabe? Eu tô tão ruim aqui, viu? Entrei. Tô tentando chegar. Ai, ai, ai. Morreu. Tão. Tá bom. Tão ruim, então. Tão ruim. Foi lixo! Boa, pô! Agora você quer trabalhar em equipe, pô! Olha ali, os irmãos ali, ó! Puta, mano, não sei em quem eu bato, velho! Você me arrefece? Eu voltei! Oi? Ah, vai tomar no cu. Eu tô otada, tem alguém otado? Eu otava, mas morri. Acabou, eu achei. Oi, Clarinha, tudo bom? Tentei segurar o máximo que deu. Esse mapa também não é muito bom, né? Não. Eu gosto só daquele que é o... Caralho, não. Não, não, não. Eu não falo mais. Foi pra você. É que o Enhart veio da minha direita e eu dormi ele. Não, mas foi te falar, meu querido amigo. Foi bem na horinha já. É. Ele falou... Cala a boca, Ontário. Ele não falou nada. Eu não falo nada. Ai, caramba. Que 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 você tava falando, Carcela? Cala a boca, otário. Cinco. Quatro. Três. Uma risada sem graça. Eu ia falar que eu gosto desse daqui em específico. É? Desse mapa. É? Desse daqui. É. Parece essa versão do Domo. Ah, muito fofo. Também gosto muito de você. É? Só dá um milhão de refrela aí. Caraca. Calma aí, né? Ai, tem uma moeira aqui me humilhando. Tem uma moeira aqui me humilhando. Tem uma moeira aqui me humilhando. Eu vou morrer. Eu morri. Eu vou morrer. Tá bem rindo. Ai, bumbum. Cala, mano. Gente, vou pegar uma. Vou comer esse rango na porrada. Faz o seguinte. Vou tentar o que fizemos em bom. Ai, não sei. Ah, não. Aqui eu consigo ir de bl 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 bl. Sim. Vamos matar bem de cima. Nossa. Onde está o gancho? Onde está o gancho? Meu Deus, pessoal. Onde está o gancho? Onde está o gancho? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ui. Eu vou matar aqui esse rango. Ai, eu pego. 马ildo! Alô, não vou morrer não! Me ajuda! Butch消Pod! evolê a vencer aqui Mata essa moércia aqui, mata essa moércia aqui. Cadê ela, cadê ela? Vamos matar essa vagabunda. Morrer tudo bem aqui no amigo Blue. Eu voltei! Meu Deus, eu não sei quem eu sou, quem sou eu! Puta que pariu, eu voltei errado. Matei um pelo menos. Eu vou morrer, não vou. Não vai não, tô aqui. Obrigada, obrigada. Eu entrei na casinha porque eu sou inimigo do rio. Nossa, eu senti o peso, viu? Aqui doeu. Nossa, alguém foi direto na sua cabeça, mano. Ganjin! Tô segurando a galera aqui. Nossa, eu tô vindo sem atrás de você, Blue. I died. Nossa, tem como não. Acho que fomos de base, hein? Fomos. Ah, tá pra cima. É que eu tô voando, entendeu? Eu tô voando que eu morro rápido. Americana. Nunca joguei com esse Batiste, ele é bom? Nossa, eu adoro. Ah, eu gosto. Não é meu preferido. Ele cura no M2 e bate no M1. Eu não fico no chão. Dá uns tirinhos, sabe? Meu Deus, ah. Meu Jesus Cristo! Falou, valeu. Você não vai cair. Vou tentar ressalvar o Blue ali. Não sei se vai dar... Ok, ok. Não, não, não. Não, não. Nossa, eu tentei curar, mas não deu não. É muita gente, velho. Pode perder não. Foi uma ótima saída. Gente, foi uma saída incrível assim, né? Foi maravilhoso. Amei, gente. Muito obrigada, viu? Pelos mimos. Tchau, tchau.